Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim ensinar pra vocês esse sapatinho. Olha que lindeza! Esse sapatinho, pessoal, ele tem 9 cm. E a solinha dele tem 70 pontos. Quero mostrar pra vocês bem de pertinho, porque ele é um sapatinho simples, mas eu priorizei bastante os acabamentos, tá? E aí eu vou passar tudo direitinho pra vocês no vídeo. Trabalhei aquela solinha da última botinha, que é a solinha da sandália Juliana. Que deu um charme todo especial nesse modelo. Vou passar pra vocês a lista de materiais. Ele gasta bem pouquinho material pra poder confeccionar. Eu trabalhei com o fio Bella de Tex 370. Essa cor aqui é a cor 702. E essa cor aqui é o número 4, também de 370. Um outro fio que vocês podem utilizar, que o resultado vai ser bem parecido, porque a textura dos fios são parecidas, é a charme de Tex 378. Se for trabalhar com uma Tex menor, pessoal, aí precisa adaptar a receita, tá? Eu trabalhei com a agulha 1.75 e a agulha 2 milímetro. Vamos precisar também de tesoura, uma agulha aqui pra facilitar na hora do arremate, a cola de silicone. No momento eu estou utilizando essa cola. Fita métrica, o ilhós e o cadarço. Eu vou medir aqui pra vocês o ilhós, tá? Ele é o número 54. Ilhós de alumínio, número 54. Ele tem aproximadamente 8 milímetros. E eu vou medir também aqui o cadarço. Aproximadamente 67 centímetros. Boa aula pra vocês. Pessoal, eu já vim com a minha solinha pronta e preparada. Já fiz a união aqui. Eu utilizei a cola de silicone. A gente passa a cola de silicone. Eu não passo aqui na beiradinha, tá, pessoal? Pra não atrapalhar na hora de fazer os pontos baixíssimos aqui. E aí, eu vou ajeitar essa solinha. Vou esperar de 15 a 20 minutinhos pra secar, pra não ficar torta. Na hora que a gente for unir aqui com um ponto baixíssimo. Essa solinha aqui, pessoal, ela tem 9 centímetros aproximadamente. Eu vou deixar a videoaula dessa solinha na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link lá pra vocês. Mas, se vocês não souberem onde é a descrição do vídeo, vocês podem ir nos vídeos aí do canal e procurar solinha de 70 pontos. 9 centímetros. Eu vou fazer a união com a agulha 2 milímetros. Essa união aqui, pessoal, a gente trabalhou a botinha, tá? É da aula anterior. Nó inicial. Deixa eu fazer aqui de novo, porque... O fio desfiou. Ó, voltinha. E a gente vai puxar. A gente vai retirar aqui da agulha. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar qualquer pontinho aqui, tá? Não preocupa. A gente vai trabalhar na argolinha de cima. E na argolinha aqui de cima, ó. Vai ficar essas argolinhas aqui na solinha de baixo. Vou trabalhar aqui, que aí dá pra visualizar melhor. Vamos puxar esse nozinho. Até o nozinho ficar aqui, é... Entre aqui uma solinha e outra. Ó, a argolinha de cima. E a argolinha aqui, também de cima da solinha de baixo. E essa união aqui, é feita em pontos baixíssimos. Aqui no canal tem várias formas de unir solinha, tá? Vocês podem escolher a que vocês gostam. E a gente consegue subir o sapatinho normalmente. E aqui é só trabalhar pontos baixíssimos. Por toda a solinha. Esse fio aqui, a gente vai trazer ele aqui pro meio. Um arremate a menos, né? E aí, é só a gente esconder ele aqui. E vai ficando assim, pessoal, ó. As argolinhas. E aqui, fica essa laçadinha, ó. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. E quando eu tiver chegando aqui no final, eu volto. Prontinho. Voltei aqui no último pontinho. Onde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Vamos cortar o fio. Puxar. Vou pegar uma agulha menor aqui, só pra facilitar. A gente vem aqui, ó. Nessas duas argolinhas aqui do primeiro ponto. Dessa forma. Vamos puxar. Vou colocar essa agulha aqui, só pra facilitar, pra me mostrar pra vocês. A gente volta aqui, ó. No último ponto baixíssimo. Bem aqui no meio do ponto, ó. Vamos olhar aqui onde a gente tá saindo. Porque a gente tem que acompanhar a laçadinha aqui pra formar o último... Último pontinho, ó. Formou a argolinha aqui. E agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Vamos sair com essa agulha um pouquinho pra frente. Dessa forma. Prontinho. Com a agulha dois, novamente. Agora, a gente vai trabalhar nessa laçadinha aqui. E nessa laçadinha aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar ela aqui pra vocês de pertinho. Assim, ó. Tem os pontilhados, ó. Tem os pontilhados. A gente trabalha entre eles, ó. Aqui, aqui, aqui. Quando vocês estiverem trabalhando de vocês aí, fica mais fácil pra visualizar. A gente vai pegar o fio. Agora, a gente não vai dar nó inicial. A gente já vai trazer o fio aqui direto. Vamos só puxar ele. Olha. Aqui. E aqui na laçadinha que fica entre os pontilhados. Essa carreira aqui, pessoal, ela é ruim de trabalhar, tá? Mas com o tempo a gente acostuma e o resultado vale a pena. E é ponto baixíssimo também. Controla a tensão do ponto pra não trabalhar com o ponto apertado. Dá pra gente visualizar. É bem fácil, tá? Essa argolinha. Aqui no canal tem a botinha, que a gente trabalhou a aula anterior. E tem a sandália juliana. É lá, a gente trabalha em duas cores. Fica mais fácil de visualizar aqui essa laçadinha. Se ficar a dúvida, vocês podem ir nesses dois vídeos. Porque aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas rapidinho a gente pega o jeito, tá? Só os primeiros pontinhos que a gente fica meio perdido. Eu vou trabalhar aqui por toda a volta e quando eu tiver chegando aqui no final, eu volto pra gente trabalhar junto e trabalhar o arremate. Tô chegando aqui no finalzinho. Falta aqui dois pontinhos. E aqui o nosso último ponto. Vamos cortar o nosso fio. Puxar. E a gente vai trabalhar aqui o mesmo arremate que a gente trabalhou na outra carreira. Vamos introduzir nossa agulha dessa forma aqui no primeiro ponto. Vamos puxar. Vamos puxar. Eu vou colocar aqui a agulha pra facilitar na hora desse arremate. Vamos voltar aqui no último ponto. Aqui no meio do ponto. E vamos olhar aqui onde a gente tá saindo. Tem que formar a última argolinha aqui. Puxou. Puxou. Formou a argolinha. E aqui é só a gente introduzir a nossa agulha. Aqui é onde a gente iniciou. Dessa forma. A gente vai olhar aqui a nossa solinha. Vocês vão escolher o lado que vocês querem trabalhar. E vai puxar esses fios. Se for esse lado aqui. Você já puxa esse fio aqui pra cima. Pra gente já trabalhar o arremate dele na última carreira. Se for esse lado. Você puxa os fios pra esse lado. Eu vou puxar os meus fios aqui. E aí eu volto pra gente começar a subir o nosso sapatinho. Prontinho. Puxei os fios. Agora a gente vai organizar eles assim. Pra gente já trabalhar o arremate deles aqui na primeira carreira. Eu vou trabalhar o sapatinho agora com a agulha 1.75. Então, o que que a gente vai trabalhar? O que que a gente vai fazer? É. Dessa forma a gente não vai iniciar aqui no meio não, tá? A gente vai iniciar um pouquinho aqui. Aqui pro lado. Vamos trabalhar só na argolinha de dentro do ponto, ó. E eu já vou deixar esse fio aqui. Pra mim já trabalhar o arremate dele. Vamos pegar o nosso fio aqui. Puxar. Eu vou jogar aqui esse fio pro lado aqui só pra prender essa correntinha. E a gente vai trabalhar aqui uma correntinha. E vamos trabalhar aqui a carreira todinha em pontos baixos. Lembrar de pegar só a argolinha de dentro, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Só a argolinha aqui de dentro. E a gente vai seguir trabalhando aqui em pontos baixos até chegar lá no final. Aqui também eu já vou trabalhar aqui esse arremate. Se tiver muito grande, pessoal, vocês cortem, tá? E aí, quando eu tiver chegando aqui no final, é eu volto pra gente trabalhar o fechamento aqui junto. Tô chegando aqui no finalzinho. Falta dois pontinhos aqui. E o nosso último ponto. Aonde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Vamos alongar aqui um pouquinho o fio. Eu vou trabalhar esse fechamento, tá? Eu já trabalhei alguns vídeos desse fechamento. Mas vocês podem trabalhar o fechamento que vocês quiserem. Aqui é a correntinha. A gente não vai trabalhar nela, tá? Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Só pra abrir um pouquinho esse ponto. Porque a gente vai introduzir a nossa agulha é de dentro pra fora. Dessa forma. Vamos puxar aqui essa argolinha. Puxou a argolinha. Aqui é onde é forma esse pontinho aqui. A gente não vai introduzir a agulha aqui. A gente vai introduzir aqui no pontinho da frente. Dessa forma. E a gente vai puxar essa argolinha. Ó. Vamos trabalhar uma correntinha. E aqui, pessoal, ó. Reparem que no primeiro pontinho aqui a gente já vai iniciar o ponto baixo, tá? Esse fio aqui também a gente já vai esconder ele. Já vai levar ele junto. E aqui é só a gente trabalhar pontos baixos sobre ponto baixo. Esse fio, pessoal, de arremate assim, é bom a gente trabalhar eles assim. Porque traz firmeza pro sapatinho, tá? Pra base. Pra quem gosta de contar, então, são 70 pontos. A gente vai trabalhar um total de quatro carreiras de ponto baixo. Pra quem for trabalhar solinha dupla. Quem for trabalhar solinha única ou for trabalhar na solinha de borracha, vocês vão trabalhar cinco carreiras de ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui as minhas quatro carreiras. E aí, eu volto pra gente dar continuidade no sapatinho. Como é repetitivo, então, eu acredito que não tem necessidade de eu voltar aqui carreira a carreira. Tô chegando aqui no finalzinho. E aqui o nosso último pontinho. Aonde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Vamos cortar aqui o fio. Puxar aqui é a correntinha. A gente vai introduzir a nossa agulha aqui no pontinho da frente. E vamos introduzir a nossa agulha aqui dessa forma. E vamos puxar aqui pra formar a argolinha. Esse fio aqui, depois a gente trabalha ele na próxima carreira aqui. O que que eu fiz, pessoal? Eu vim aqui, achei o meio aqui da minha solinha. E eu contei 12 pontos para um lado e 12 pontos para o outro. Então, dessa marcação aqui até essa marcação aqui, tem 24 pontos. E do próximo ponto aqui, depois da marcação, até aqui, um ponto antes da marcação, tem um total de 46 pontos. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui a frente do nosso sapatinho. Deixa eu só contar aqui, pessoal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só pra me achar aqui, porque eu preciso de 12 pontos pra cada lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou até marcar aqui, pra não confundir vocês. O que que a gente vai contar? Aqui tá a marcação. A gente vai contar 1, 2, 3, 4. Vamos introduzir a nossa agulha aqui só na laçadinha de dentro. 1, 2, 3, 4. Vamos buscar o nosso fio direto, tá? Ó, dessa forma. E agora, esse fio a gente vai deixar ele pra esse lado aqui mesmo, pra gente já trabalhar o arremate. Vamos trabalhar aqui, uma correntinha. E a gente vai trabalhar só nessas argolinhas aqui de dentro, um total aqui de 8 pontos. 4 de um lado e 4 do outro, ó. 2, 3, e 4. Agora, 4 desse outro lado aqui também. 1, 2, 3, desculpa, 4. Eu vou puxar aqui, pessoal, só pra não atrapalhar no foco aqui do vídeo, tá? Trabalhamos aqui, então, um total de 8 pontos, já contando com a correntinha. 2, 4, 6, 8. Agora, vocês têm a opção de trabalhar aqui 2 pontos baixos, é, pra subir a lateral, ou vocês podem trabalhar dessa forma aqui que eu vou trabalhar, tá? A gente vem aqui na laçadinha aqui próximo aqui, a próxima laçadinha, e vai trabalhar aqui ponto baixíssimo. 1, e aqui no próximo também. 2. Vamos virar, deixa eu só cortar esse fio aqui, pessoal, pra não confundir vocês. 1, e aqui no próximo ponto baixíssimo, trabalhamos, então, os 2 pontos baixíssimos, vamos virar o nosso trabalho assim, ó, com o fio pra dentro, tá? Vamos pular 1 ponto baixíssimo, e aqui nesse próximo ponto baixíssimo, a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar aqui, um total de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui na correntinha, a gente vai trabalhar também, tá? É meio complicadinho, mas dá pra trabalhar, pra totalizar os 9. Agora, pessoal, aqui a gente também vai trabalhar só na argolinha de dentro. Eu vou passar minha agulha aqui por trás do fio, ó. Aqui na próxima. E aí, a gente vai puxar aqui esse fio. Aqui a agulha por baixo do fio. Tô pegando aqui só a argolinha de dentro, tá? Não dá pra me mostrar pra vocês aqui direitinho, mas eu tô pegando aqui só a argolinha de dentro. Se tiver dificuldade de fazer desse jeito aqui, pessoal, pode trabalhar os 2 pontos baixos aqui na lateral, sem problema, tá? Vamos virar o nosso trabalho dessa forma também, ó. A linha... Aqui, ó. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo aqui, no segundo, a gente já vai trabalhar ponto baixo, tá? E vai voltar aqui com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10. Vamos andar aqui mais 2 pontos baixíssimos. 1... E 2. Virar o nosso trabalho com a linha pra dentro. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo aqui, no segundo, a gente já vai trabalhar. Vamos voltar aqui com 11 pontos baixos. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 10... E aqui o nosso último ponto, 11. A mesma coisa a gente vai fazer aqui desse outro lado, tá? A agulha aqui por baixo do fio. Vamos aqui na próxima laçadinha aqui, só a laçadinha de dentro aqui. A gente vai puxar o fio, ó. Puxou o fio lá, a gente busca ele aqui, ó. Por baixo. Buscou o fio. Peraí, porque... Desfiou aqui, pessoal. Peraí. Por baixo. Buscou o fio. A gente passa ele aqui dentro dessa argolinha. Vamos girar o nosso trabalho com a linha sempre pra dentro, tá? Vamos pular o primeiro ponto. E aqui no segundo ponto baixíssimo, a gente já vai trabalhar. Vamos voltar aqui com um total de 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Desculpa, pessoal. Onze. Doze. Vamos andar aqui mais dois pontos baixíssimos. Girar o nosso trabalho. Vamos pular o primeiro ponto. E aqui no... No segundo, a gente já vai iniciar. Vamos voltar aqui com 13 pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E bem aqui no pezinho. Treze. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Agulha aqui por baixo. Vamos vir aqui no próximo. Puxou. Puxou aqui na argolinha também. Agulha por baixo. Vamos passar aqui nessa argolinha. Vamos girar o nosso trabalho aqui com a linha pra dentro. E aqui a gente vai trabalhar a nossa última carreira de aumento, tá? Então, vamos pular o primeiro ponto. E aqui a gente já vai trabalhar... Nosso primeiro pontinho. Vai totalizar aqui 14 pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Temos aqui já sete carreiras. Uma. Não. Duas. Quatro. Seis. Sete. Aqui a gente vai... Trabalhar aqui dois pontinhos baixíssimos na lateral. Chegamos aqui na marcação. Vai girar o nosso trabalho com o fio pra dentro. Agora a gente não vai trabalhar mais aumento, tá? Então, a gente vai pular os dois pontos baixíssimos. Um, dois. A gente já vai começar aqui, ó. E vamos trabalhar aqui 14 pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Treze. E aqui no último pontinho, 14. Vamos andar aqui mais dois pontinhos aqui na lateral, a agulha aqui por baixo do fio. E aqui chegamos na marcação, o nosso último pontinho que a gente vai andar. Vamos girar o nosso trabalho e vamos voltar aqui mais uma carreira com 14 pontos. Então, vamos pular os dois pontinhos da lateral e já vamos iniciar aqui, ó, 14 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quatro. Onze, doze, treze e aqui quatorze. A gente vai vir aqui, ó, no mesmo lugar aqui e a gente vai trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou alongar o fio aqui só pra gente ajeitar essa frente. Tá todo amassadinho, mas é assim mesmo, tá? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar a língua aqui do sapatinho. Essa marcação não tira, tá, pessoal? Ela vai facilitar na hora da gente começar a trabalhar aqui a parte de trás e o acabamento também. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai girar aqui o nosso sapatinho. E aqui nesse primeiro ponto, a gente já vai trabalhar aqui um ponto baixo. A gente vai voltar aqui com um total de 15 pontos. Eu vou trabalhar aqui 15 pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, quatorze, e aqui no nosso último ponto. Quinze. Vamos girar o nosso trabalho. E aqui a gente vai trabalhar um aumento aqui de cada lado, tá? Um aumento de ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui no mesmo lugar, outro ponto baixo. Eu vou trabalhar mais essa carreira aqui com vocês, depois eu vou só explicar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E aqui no último ponto, a gente vai trabalhar aqui dois pontos baixos juntos. Dezesseis. E dezessete. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente não vai trabalhar mais aumento. A gente vai trabalhar carreiras de vai e vem, tá? A gente vai girar o nosso trabalho. E a gente vai voltar aqui com dezessete pontos. Vamos trabalhar mais essa carreira, pessoal? Só pra não ficar dúvida, tá? Dois, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E aqui no pezinho do ponto, dezessete. A gente gira o trabalho e já inicia aqui no primeiro ponto. E agora, a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem. Até atingir vinte e duas carreiras. Então, a partir daqui, a gente já vai contar essa primeira carreira aqui. A gente vai trabalhar aqui até atingir vinte e duas carreiras. Eu vou trabalhar aqui fora do vídeo. E quando eu atingir as minhas vinte e duas carreiras, eu volto pra gente trabalhar a última carreira, tá? Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui as minhas vinte e duas carreiras. Duas, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e uma. Com essa primeira aqui, vinte e duas. Agora, a gente vai trabalhar aqui a última carreira. É cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vamos trabalhar aqui meio ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E... Sete. E cinco pontos baixos aqui, novamente. Um. Dois. Três. Quatro. O fio tá desfiando bastante hoje. Quatro. E aqui, o último ponto. Cinco. E a gente vai... Eu não gosto de pegar só uma argolinha aqui, não, tá, pessoal? Eu gosto de pegar mais um pouquinho aqui pra trazer segurança. Aqui. Cinco. E aqui, a gente volta no mesmo lugar aqui, com um ponto baixíssimo, pra fazer o arremate. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Já pode cortar o fio. Dessa forma. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui, a lateral do sapatinho. Aqui, tá, a marcação. A gente vai trabalhar aqui, já, no próximo ponto, tá? Também vamos trabalhar só com argolinha, é... Não, pessoal, desculpa. Aqui, a gente vai trabalhar com as duas argolinhas, tá? A gente não vai trabalhar em uma argolinha só, não. Tô confundindo. Não fiz nó inicial, então, aqui, no próximo pontinho aqui, depois da marcação, nas duas argolinhas, a gente vai puxar aqui o fio. E vamos trabalhar aqui duas correntinhas. Já vamos esconder esse fio aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui um total de 46 pontos. É ponto sobre ponto, até chegar lá um ponto antes da marcação. Eu vou trabalhar aqui a minha carreira. E aí, quando eu tiver chegando lá no finalzinho, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Pessoal, vim trabalhar aqui, é, o finalzinho aqui com vocês, 45. E aqui, ó, um ponto antes da marcação, a gente vai totalizar aqui 46 pontos. Vamos girar o nosso trabalho dessa forma. E aqui, a gente já vai iniciar diminuição, tá? Alonga um pouquinho, assim, o fio, a argolinha, pra facilitar. Vamos introduzir aqui a nossa agulha no primeiro ponto. Puxar. Introduzir no segundo ponto e puxar. Ficou três argolinhas, a gente vai puxar todas de uma vez só. Duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base. Aqui no próximo ponto, um ponto baixo. E a gente vai seguir aqui em pontos baixos, até ficar faltando três pontos lá do outro lado. Eu vou trabalhar aqui. E aí, daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, ó. Tá faltando três pontinhos. Um, dois, e aquelas duas correntinhas, a gente vai contar também, tá? Então, duas correntinhas. Vamos pular aqui um ponto de base. Vamos introduzir aqui nesse ponto. Puxou. Já vamos introduzir a agulha direto aqui, tá? Nessas duas correntinhas iniciais aqui. Ficou as três argolinhas, a gente vai puxar todas de uma vez só. Alonga um pouquinho, gira o trabalho. Aqui, a gente já vai introduzir aqui a agulha no primeiro ponto. E dentro dessas duas correntinhas. E aqui, a gente vai voltar em pontos baixos. Até chegar lá nas correntinhas do outro lado. É só ponto baixo. Quando eu chegar lá nas correntinhas, aí eu volto. Voltei aqui, ó. Vou trabalhar aqui ainda esse pontinho. Cheguei na correntinha. Aqui, a gente vai fazer a diminuição também, ó. Vamos introduzir aqui na correntinha e puxar. E vamos introduzir aqui no último ponto. E puxar. Ficou as três argolinhas. Puxa de uma vez só. Alonga um pouquinho. Já vamos iniciar aqui com diminuição. Duas correntinhas. Pula um ponto de base. No próximo, já vamos trabalhar aqui os pontos baixos. Vamos trabalhar pontos baixos. Até ficar faltando três pontos lá do outro lado. Cheguei aqui, falta três pontos. Um, dois, três. Vamos trabalhar duas correntinhas. Pula um ponto de base. E aqui, vamos trabalhar a diminuição nesse ponto. E aqui, no último ponto. Vamos girar o nosso trabalho. Já vamos iniciar aqui com diminuição no primeiro ponto e nas correntinhas. E vamos seguir aqui em pontos baixos até chegar lá nas correntinhas do outro lado. Prontinho. Cheguei aqui nas correntinhas. Vamos trabalhar a diminuição. E aqui no último pontinho. Dessa forma. Vamos girar o nosso trabalho. Aqui no primeiro ponto, já vamos iniciar com a diminuição. E no segundo ponto, duas correntinhas. Pula um ponto de base. Aqui no próximo ponto, vamos trabalhar pontos baixos. Vamos seguir em pontos baixos até faltar três pontinhos lá do outro lado. Prontinho. Trabalhei aqui até faltar três pontos. Duas correntinhas. Pula um ponto de base. E vamos trabalhar aqui a diminuição nos últimos dois pontos. Alonga um pouquinho o fio. Gira o trabalho. Aqui no primeiro ponto. E nas correntinhas, a diminuição. E vamos seguir aqui em pontos baixos. Até chegar lá nas correntinhas do outro lado. Estou chegando aqui no finalzinho. Ainda vou trabalhar esse pontinho. E a diminuição na correntinha. E aqui no último ponto. Alonga um pouquinho. Gira o trabalho. Já vamos iniciar aqui com a diminuição. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pula um ponto de base. No próximo, a gente já vai trabalhar ponto baixo. Vamos seguir em pontos baixos até faltar três pontos lá do outro lado. Prontinho. Faltando três pontos aqui. Vamos trabalhar duas correntinhas. Pula um ponto de base. E aqui nos últimos dois pontos, uma diminuição. Alonga. Vamos girar o trabalho. Aqui no primeiro ponto, vamos iniciar já com a diminuição e nas correntinhas. E vamos seguir aqui em pontos baixos. Até chegar lá nas correntinhas do outro lado. Vou trabalhar mais esse pontinho aqui. E a diminuição nas correntinhas. E no último ponto. Vamos girar o nosso trabalho. Já vamos iniciar trabalhando aqui, pessoal, no primeiro pontinho, tá? Vamos trabalhar aqui um total de 14 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, treze, e quatorze. Vamos trabalhar uma diminuição de ponto baixo aqui. Introduz a agulha, puxa o fio. Introduz a agulha novamente e puxa o fio. Ficou três argolinhas? Puxa de uma vez só. E vamos trabalhar aqui mais 14 pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e aqui no pezinho aqui do ponto, quatorze. Uma correntinha e vamos cortar o fio. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui o acabamento. O acabamento, a gente vai fazer o nó inicial. E vamos ficar aqui na agulha, tá? A gente vai iniciar trabalhando aqui nos intervalos aqui, pra na hora que for fazer o acabamento e passar o cadarço, vai ficar quase que a gente não percebe. Então, aqui, ó. Aqui no primeiro buraquinho, a gente já vai trabalhar aqui um ponto baixo. E um ponto baixo logo após, ó. Agora, pessoal, a gente vai já trazer aqui nossa agulha aqui pra marcação, tá? E vamos trabalhar pontos baixos aqui, em todas essas argolinhas que a gente deixou aqui. Todas elas. Eu vou trabalhar aqui. E quando eu estiver chegando lá no finalzinho delas, aí eu volto. Eu vim trabalhar aqui pra não confundir, ó. Aqui é a marcação. A gente vai trabalhar aqui um ponto baixo. E agora, a gente já vem aqui pra lateral. Trabalha um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. A gente vai trabalhar um ponto baixo em cada espaço, tá, pessoal? Aqui, ó. Entre os espaços, um ponto baixo. E aqui é onde a gente deixou o espaço pra passar o cadarço. A gente vai trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui é onde a gente deixou pra passar o cadarço, outro ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui é onde a gente deixou o espaço. Um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo, logo aqui acima. E aqui no primeiro pontinho, a gente vai trabalhar dois pontos baixos juntos. E vamos seguir aqui em pontos baixos até chegar lá do outro lado. Já vem fazendo o arremate desse fio, tá? Então, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar aqui, ó, nesse último pontinho aqui. Bem aqui, ó. Não esquece ele, tá? Senão vai ficar torto. Vocês vão trabalhar dois pontos baixos juntos. Vão trabalhar um ponto baixo. Já introduzi aqui direto no buraquinho. Eu vou vir aqui. E aí, quando chegar aqui, eu volto pra gente trabalhar junto. Prontinho, pessoal. Vim trabalhar aqui o finalzinho pra não ficar dúvida. Aqui nesse ponto, um ponto baixo. E aqui nesse último pontinho, a gente vai trabalhar dois pontos baixos juntos. Um. E dois. Esse fio aqui, do início, a gente já vai encaixar ele aqui pra gente já fazer o arremate dele, tá? Então, aqui na lateral, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo. Tudo que a gente fez lá do outro lado, a gente tem que repetir aqui, tá? E aqui, um ponto baixo. Agora, a gente vai cortar o fio. Puxar. A gente vai vir aqui, ó. No ponto baixo inicial. Vamos formar a argolinha aqui também pra ficar um acabamento melhor. Dessa forma. E a gente vem aqui. No meio aqui do último ponto, tá? E a gente vai puxar o fio. E agora aqui é só a gente esconder esse fio. Formou a argolinha aqui, ó. Agora, vocês têm a opção de deixar a solinha assim. Agora, já pode tirar a marcação, tá, pessoal? Vocês podem deixar assim. Ou pode fazer o acabamento aqui que eu vou fazer, tá? Fica da preferência de vocês. Vocês vão pegar o fio da cor da solinha. E a gente vai trabalhar com o sapatinho dessa forma. Vamos trabalhar nessas argolinhas aqui que sobrou aqui do ponto, tá? Quando a gente iniciou, a gente deixou a argolinha de fora. A gente vai trabalhar nelas. E é ponto baixíssimo. Em todas elas. A agulha, pessoal, é 1,75, tá? Então, aqui é só a gente trabalhar aqui pontos baixíssimos em todas essas argolinhas aqui. Não tem segredo. Quem trabalhou com a solinha única, faz esse acabamento também aqui, tá, pessoal? Na solinha, pra ficar mais firme. E é só isso, ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui os meus pontos baixíssimos. E aí, eu volto aqui no finalzinho pra gente trabalhar o arremate junto. Tô chegando aqui no finalzinho, e aí eu vim trabalhar com vocês. Eu quero mostrar pra vocês bem de pertinho, e aí toda hora eu fico batendo aqui no suporte. Aqui, pessoal, ó, onde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar, tá? Então, a gente vai cortar o fio. Vamos puxar. Vou pegar uma agulha menor aqui só pra facilitar. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Fica meio viradinho, mas dá pra gente visualizar. Aqui no primeiro ponto, a gente vai introduzir aqui a nossa agulha nessas duas laçadinhas de cima aqui. E a gente vai puxar. É aquele mesmo acabamento, tá, pessoal? Que a gente já fez aí durante toda a aula. E aqui, eu vou colocar aqui a agulha pra facilitar. A gente volta no último ponto, no meio dele aqui. E a gente vai observar aqui, pra continuar, é as laçadinhas, tá? Puxou. Formou a argolinha. A gente vem aqui onde a gente iniciou. Eu vou trazer esse fio aqui pra mim fazer o arremate dele depois. E aqui, pessoal, depois é só a gente trabalhar aqui os arremates, tá? Só esconder aqui. Esse fio também, vocês coloquem a agulha e escondem ele. E o nosso sapatinho tá prontinho. Quase pronto, né, pessoal? A gente ajeita os pontinhos assim, tá? Como ele é todo em ponto baixo, com as mãos mesmo, a gente consegue modelar ele. E aí, a gente vai ajeitando. Essa frente aqui também. A gente coloca um saquinho aqui dentro pra ajudar. E o nosso sapatinho, pessoal, tá prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os arremates aqui. Vou esconder todos os fios. Vou aplicar os ilhoses aqui. Quem não quiser aplicar os ilhoses, não tem problema, tá, pessoal? Pode passar o cadastro ou o cordão aqui nos intervalos, ó. Sem os ilhoses mesmo. Às vezes, quando é iniciante, né, não tem todo o material. Mas isso não impede de trabalhar, tá, pessoal? Vocês podem trabalhar com o material que vocês têm em casa. E aí, é com o tempo que a gente vai adquirindo os acessórios. Eu vou fazer tudo isso que eu falei pra vocês e aí eu volto com ele prontinho. Voltei com o resultado final do nosso sapatinho. Olha que gracinha. Ele ficou muito fofinho. Eu fiz a modelagem dele aqui só com as mãos, tá, pessoal? Eu vim ajeitando, assim, ele bem direitinho, ajeitando os pontos. E aí, eu coloquei um saquinho aqui dentro é pra ajudar nessa modelagem também. Eu sempre envio pro cliente com esse saquinho aqui dentro. Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo. É muito importante pra mim saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal pra você tá recebendo as próximas aulinhas. Se você fizer e quiser me mostrar, é só você me enviar a foto ou me marcar lá pelo Instagram. Lili Baby Sapatinhos. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.